Pessoal, vamos falar sobre o escândalo da Balenciaga, que é uma loja de grife de roupas espanhola, que é um escândalo enorme, eu acho que jamais justificaria eles usarem criança para esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo a gente vai perceber que isso fez muito sucesso. Eu nem sabia quem era Balenciaga antes desse negócio, e agora eu já sei o que é, onde é que tem a loja e coisa e tal, até o nome da estilista por trás disso daí. Esse tipo de publicidade custa muito caro e eles conseguiram isso apenas usando o choque. Acho errado, porque fizeram isso com crianças, mas de qualquer forma foi uma campanha de marketing campeã para eles. Essa notícia foi sugerida por Peter Torguniev, Jonathan0406 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é Balenciaga? Balenciaga é uma loja de roupas de grife, está aqui a loja de roupas de grife, tem um site, vende um monte de loja, coisas caras para caramba, de gosto duvidoso, você pode gostar, pode não gostar. Esse negócio de gosto é uma coisa relativa, mas enfim, tem aqui todas as propostas dele. E está vendo essas fotos que tem aqui no site deles? Com Shop Now escrito embaixo? Então, era exatamente isso que estavam essas fotos aqui há pouco tempo atrás. A empresa tirou as fotos do site deles. E as fotos consistiam de crianças brincando de sadomasoquismo. Então, você tem aqui uma menininha com um ursinho de pelúcia, vestido de coisas sadomasoquistas aqui. E aqui outra, está vendo, com um ursinho amarrado e coisa e tal, com mais alguns produtos aqui e coisa e tal. Mas algumas coisas que sugerem também aqui, colar e não sei o que lá, que sugerem também coisa de sadomasoquismo. Está vendo aqui, que era exatamente o site que a gente está vendo aqui, com o nome Balanciaga, e aqui embaixo para você comprar. E isso daqui era como estava há pouco tempo atrás. E aí, uma coisa curiosa, num outro caso aqui, tinha uma visão da bolsa com alguns papéis espalhados. E aí você pode falar, pô, beleza, isso aí não tem nada demais, né? Só que quando você vê o papel que estava escrito aqui, é justamente uma acusação de abuso, pornografia infantil virtual, né? Ou seja, até nessa imagem aqui, que é uma imagem teoricamente menos chocante, O que tem aqui é justamente uma acusação de pornografia infantil num dos papéis colocados ali, né? E o que o pessoal está levantando é que isso foi muito explícito e envolveu crianças. Veja, do ponto de vista da propaganda, do marketing, isso aqui foi campeão, cara. Um monte de gente falando em Balenciaga por aí. Não dá para você comprar isso aí. E é o que eu falo para vocês, esse negócio de dizer, Ah não, o pessoal está falando da empresa, mas está falando em boicotar. Para com isso, cara. Daqui a pouco o pessoal esquece essa coisa do boicotar e a marca fica na cabeça das pessoas. Esse negócio é o truque mais velho que tem em marketing, né? Dá para falar, pode falar. Desde que falem o nome da pessoa, o nome vai ficar na cabeça das pessoas. E mais adiante, quando passar esse tumulto todo, isso vai ser extremamente positivo para a marca de qualquer forma, né? Mas enfim, é claramente um abuso. O que eu acho, assim, chocar a população para ganhar manchete, ganhar cliques nas mídias sociais, isso é uma coisa que já virou padrão ultimamente. O que eu acho que é um absurdo nesse caso é que usou crianças, né? Então é realmente uma coisa que é mais preocupante. Ainda mais quando você vê justamente a situação de quem é que foi o responsável por essa campanha, né? Que talvez tenha usado até um documento em que essa pessoa mesmo tenha sido, foi acusada de pornografia infantil, né? Botou o documento à vista na coisa ali, né? A gente não sabe, tá? Não estou dizendo que é isso, até porque não dá para ler todo o documento aqui, dá para ler só um pedaço aqui, dá para perceber que é uma questão de pornografia infantil. Mas aqui, ó, pornografia e sexo entre menores, que não sei o que é lá, enfim. Dá para ver que é um caso de pornografia infantil aqui, mas não dá para saber o que é exatamente, né? E aí o pessoal está especulando que essa pessoa, na verdade, recebeu essa aula. Ela está sendo processada por isso e usou o papel na foto, né? E a pessoa é essa, essa moça aqui chamada Lora Volkova, que é a top designer da Balenciaga e que tem algumas fotos chocantes. Aqui, por exemplo, eu não vejo nada de errado. Sim, eu sei, essa foto, né, assim, foi feita para chocar, né? Está evocando coisas meio diabólicas, assim, mas isso daqui são bonecos, isso daqui não tem nenhuma criança aqui. Então, do meu ponto de vista, não tem nada de errado. Fazer coisas extravagantes para chamar atenção, bom, é basicamente isso que todo pessoal de marketing faz, né? Enfim, mas o pessoal fala algumas coisas aqui, por exemplo, né? Aqui é uma foto que foi feita também nessa campanha, com mais um ursinho aqui, todo vestido de sadomasoquismo e coisa e tal. E o pessoal está vendo aqui, ó, que é Baal Lenciaga, né? Baal era o nome de uma religião, de um deus de uma religião que tinha ali no Oriente Médio. Não sei se eram os sumérios ou os babilônios, mas eles tinham um deus, era o deus deles, o Baal, né? E aí, quando os judeus chegaram na região, com a religião deles, passaram a entender o Baal como um deus do mal, que seria o diabo, né? O satã, esse tipo de coisa, né? Mais uma vez, isso daqui, eu não vejo problema nenhum nisso. Estava usando palavras que está querendo dizer que ela é satânica e coisa e tal, meio que não tem nada contra isso. O meu problema aqui é a criança, é envolver a criança nesse negócio. Isso daí que eu acho que é questionável nesse caso, né? E tem mais algumas acusações aqui sobre ela e coisa e tal, sobre esse tipo de posicionamento. E aqui nessa thread aqui, tem uma série de imagens que estavam no Instagram da Lota Volkova, né? Que é da estilista que fez a campanha, que são muito, mas muito mais perturbadores do que essa imagem aqui. É tão perturbador que eu não posso mostrar aqui no YouTube. Se eu mostrar aqui no YouTube, está arriscado cortarem meu canal aqui, né? Por pornografia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se você está curioso de ver, mas eu não recomendo muito não. Tem coisas ali realmente extremamente sugestivas. Muito, mas muito pior do que a campanha que ela fez para a Balenciaga, né? Enfim, uma artista que quer chocar, isso é uma coisa que é perfeitamente válida. Se você não gosta do tipo de arte, simplesmente você não compra, né? Ninguém é obrigado a comprar a arte dela, a observar a arte dela. A questão toda aí que eu tenho algum questionamento nessa história é com relação às crianças que participaram disso daí. Porque, lembra, você pode dizer assim, ah não, mas isso daí, a criança pode ter tido o consentimento dos pais, né? A criança é menor, então, do ponto de vista legal, se o pai consentiu dela participar nesse tipo de situação, é perfeitamente legítimo. Mas é o que eu falo para você. Na ética libertária, a visão é um pouco diferente. Os pais, eles têm a curadoria sobre a criança. De fato, a criança não tem ainda a capacidade de tomar todas as decisões. Mas os pais, eles só podem tomar decisões no sentido que for claramente no interesse, no melhor interesse da criança. De ela se evoluir, se tornar um adulto capaz, né? Então, aí você teria uma zona bastante complicada. Não estou dizendo que não seja. De repente, você pode dizer que é válido esse tipo de coisa. Afinal, não parece que as crianças foram agredidas ou qualquer coisa assim, né? Elas estão numa situação estranha, mas não parecem ter sido agredidas nem nada. Então, você pode... não estou dizendo que seja errado, mas é uma zona cinza, certamente, que você tem aí, né? E muita gente está falando que, de fato, existem acusações de que ela teria um relacionamento com um pedófilo. O namorado dela, que aparece em algumas fotos aqui, talvez esse cara aqui, eu não sei, ele seria... ela aqui, né? Ele estaria aqui do lado. Ela teria um relacionamento com um pedófilo. Eu, ainda bem, não sei se é verdade, mas é o que estão acusando isso daqui, né? Enfim, esse é o escândalo da Balenciaga, né? E aí, a Balenciaga, ela respondeu dizendo que a campanha poderia ter sido melhor, a gente poderia ter feito as coisas diferentes e coisa e tal. Mas, assim, não tirou as imagens todas do site, do Instagram e coisa e tal. A companhia diz que condena, de forma veemente, abuso de crianças. Nunca foi a nossa intenção incluir isso na nossa narrativa. Olha, eu não sei, não. Eu não consigo ver aquelas fotos de outra forma que não seja uma brincadeira com abuso de crianças, né? Eu, sinceramente, não consigo ver de outra forma, mas, enfim. Aí, fala aqui que, ah, não, que foi um erro ter colocado os ursos com isso, com as crianças e não sei o que lá. E, enfim, eles assumem a responsabilidade, pedem desculpas e coisa e tal. Enfim, teve mais reações. A Kim Kardashian ficou abalada, que vai reavaliar a relação com a marca. Teve uma outra pessoa aqui, Evelyn Hagley, eu confesso que eu não sei quem é, mas, aparentemente, alguém conhecida, cortou as roupas todas da Balenciaga que ela tinha. Enfim, muita gente ficou extremamente chateada com o que aconteceu. A própria Damaris criticou a Balenciaga, vai ficar só nas desculpas e coisa e tal. Então, enfim, a marca está sendo muito criticada. Esse é o episódio como um todo, né? Então, eu acho que é bastante preocupante mesmo essa exposição de crianças. É algo que não deveria acontecer. Mas, ao mesmo tempo, veja, do ponto de vista econômico, a marca marcou um golaço, né? Todo mundo agora sabe o que é Balenciaga. Eu nem sabia que existia esse tipo de coisa, né? Que interesse eu tenho nisso? Enfim, e a própria estilista também, certamente, está muito famosa agora, né? Não tenho dúvida, isso aqui vale muito dinheiro. Essa campanha, do ponto de vista do marketing, foi um sucesso. Mas não tenha dúvida, extremamente questionável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.